Olá a todos, eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga. Acabei de ver aqui na ASCO, no Congresso Americano de Opologia, um estudo muito interessante comparando tratamentos de obesidade e risco de câncer. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que a obesidade vem aumentando muito no Brasil. Hoje nós temos 26% das pessoas, 41 milhões de pessoas com obesidade. E em 2035 nós temos um bispo aí, uma projeção de 40% da população brasileira com obesidade. Então, nesse estudo, o que eles fizeram? Eles seguiram mais de 40 mil pacientes por 15 anos. Esses pacientes foram divididos em tratamento ambulatorial, onde não foi feito só mudança de estilo de vida, tratamento cirúrgico, que era o tratamento de cirurgia bariátrica e o tratamento clínico com o uso de medicação, que são os agonistas de GLPU. Então, seguindo esses pacientes por 15 anos, eles perceberam que os agonistas de GLPU diminuíram o risco de morte por qualquer causa e também houve uma redução do risco de câncer. Então, nós temos já estudos mostrando que cirurgia bariátrica, esse risco de câncer é diminuído. Mas nesse estudo específico, eles mostraram que os agonistas de GLPU reduziram ainda mais que a bariátrica. Então, eu acho que isso serve como estratégia para a gente falar com os nossos pacientes. Infelizmente, o tratamento só de mudança de estilo de vida não foi efetivo para redução de risco de câncer. Então, realmente a gente tem que conversar sobre o tratamento clínico com o uso de medicação e também do tratamento cirúrgico. Então, é isso. Novas ferramentas para a gente tentar prevenir câncer e mortalidade por qualquer causa. Obrigada.